E depois de ocupar parte da reitoria da Universidade Federal de Sergipe, estudantes do campus de Laranjeiras receberam boas notícias. A Prefeitura da cidade garante um terreno para melhorias na estrutura dos cursos e a segurança do local vai ser reforçada. O anúncio foi feito durante uma reunião entre os estudantes e representantes da UFS, da Prefeitura de Laranjeiras e da Secretaria da Segurança Pública. Uma semana depois do início dos protestos dos estudantes, alunos da UFS e professores se reuniram com o prefeito de Laranjeiras. Eles pedem ampliação do espaço do campus. Nós teremos que entrar com o processo de desapropriação de imóveis particulares, evidentemente, onde a UFS entra com a questão de toda a reforma e urbanização do entorno, do local. E a Prefeitura se colocou à disposição de fazermos agora, no dia 18, um estudo prévio até o dia 18, para que eles nos tragam, e nós também vamos disponibilizar, espaços necessários para que essa condição, porque eles também não é qualquer espaço, é um espaço que estejam dentro de um determinado perímetro, faremos esse estudo e aí sim, faremos as respectivas conversas com os particulares e depois as respectivas desapropriações. Outra reivindicação é a segurança. As rondas policiais aumentaram em Laranjeiras, mas os estudantes disseram que os assaltos continuam. Tentaram me abordar e o impressionante é que eram crianças e ainda sabiam segurar armas, só que eu não estava com nada, porque eu já não estou mais saindo com nada aqui em Laranjeiras, porque eu não tenho mais, porque todos os dias é levado o que é nosso. Eu fiquei assim, sem muita reação, porque eu olhei e eram crianças, gente, e eu não sabia o que fazer, né? Eu não estava com nada de valor no bolso, mas eles estavam à mão armada, na faixa de 10 a 12 anos, no máximo 12. Roubaram meus livros, meu celular, minha carteira. Eu tenho muito medo de vir para Laranjeiras, muito, porque aqui é demais, né? A gente fica olhando para o lado e para o outro, fica naquela coisa, meu Deus, será que eu vou ser assaltado? De acordo com os estudantes, os assaltos ocorrem até mesmo dentro do ônibus, na volta para casa. Recentemente eu fui assaltada no ônibus, eles fizeram todo o percurso com o ônibus normal, pagaram passagem. Quando chegou na BR, eles anunciaram o assalto. A princípio, eles queriam assaltar o motorista, mas por o motorista ter pouco dinheiro, eles resolveram assaltar a gente também. Aí foi uma situação muito, muito difícil. Teve gente que teve problemas de coração e tal, e foi muito difícil. Durante a reunião, os representantes da Secretaria da Segurança Pública garantiram que o policiamento na região do campus da universidade vai ser reforçado principalmente no período da noite. Música Música Música